Estou trazendo um pensamento para você, para dividir com você, uma coisa que eu tenho refletido nos últimos dias. Tem a ver com essa questão da revolução digital, tem a ver com essa questão da revolução da comunicação, que ela tem acontecido nos últimos, principalmente nos últimos 10 anos, nessa parte audiovisual. Por que eu estou aqui hoje? Porque atrás de mim tem um jornal que ele é entregue de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h da manhã, pelo seu João. E na outra esquina, até semana passada, tinha o Emerson, que entregava um outro jornal na esquina. Esse jornal não vem mais, acabou. Significa que eu tenho um jornal a menos para ler no meu café da manhã, que é uma coisa que eu gosto, que eu tenho um prazer com relação ao offline. Coisa da idade, a gente vai gostando de manter certos hábitos. Pois bem, esses hábitos constroem quem nós somos. Ok, toda vez que a gente sai de casa e volta para casa, toda vez que a gente vai para o nosso difícil e faz o que tem que fazer, a gente tem a chance de transformar alguém e de ser transformado por outras pessoas. Com os recursos que tiver, com a sua profissão, com o seu ofício, com os seus sonhos, seus desejos, com as suas falas, com a sua postura, a gente tem a chance de transformar e ser transformado. A gente tem uma responsabilidade sobre isso. Ok, o que isso me faz pensar aqui? Os caras são intrigadores de jornais. Como é que eles podem transformar a vida das pessoas? Cara, eles transformam. Como é que eu posso transformar a vida das pessoas? Com o meu ofício. Você prestando atenção em mim nesse momento pode, de alguma forma, estar sendo transformado. Vai da minha responsabilidade, vai do seu interesse. Eu, há anos, eu passo nesse espaço aqui, de manhã com o carro, quando você deixa um filho na escola, se eu vou comprar um pão, ou se eu estou a pé caminhando, eu pego um jornal e às vezes pego os dois jornais. Às vezes não pego nenhum jornal, se eu passo mais tarde aqui. Mas isso pode modificar o meu dia. Mas o que modifica o meu dia mesmo, no caso do Emerson que trabalhava ali, cara, era o sorriso dele, o bom dia, boa semana, sexta-feira falava, cara, bom fim de semana. Eu não vou mais ter isso. Porque como mudou a revolução da comunicação pelo processo digital, mudou o emprego dele. Ele foi para dentro de um administrativo, dentro do próprio jornal, talvez seja mandado embora, talvez tenha que fazer outra coisa da vida. O seu João, que fica ali atrás entregando outro jornal, ainda está mantendo o trabalho dele. E ele também, de alguma forma, consegue transformar a vida das pessoas. E eu recebi duas transformações, duas sugestões de transformações na minha vida por conta dos dois. Primeiro pela ausência do Emerson. E segundo pela presença, principalmente nessa época do ano do seu João. Quando chega a finalzinho de novembro, começo de janeiro, é a época que ele tira férias. E ele faz uma coisa que toca, toca as pessoas. Eu não tenho ideia do quanto isso é claro para ele, em termos de engajamento, de perceber que ele está modificando a vida das pessoas. Mas eu sei que ele tem esse senso de dever. Todo começo de dezembro, ele entrega com o jornal, além do seu acostumar sorriso, bom dia, boa semana. Ele entrega um pedaço de papel com alguns dizeres. E normalmente vem uma assinatura dele, um desejo de bom fim de ano. E ele me entregou essa semana. E eu queria ler para vocês aqui. Mas antes de ler, eu quero dizer o seguinte. Ele tem a chance de transformar a vida das pessoas, entregando um pedaço de papel, com algumas falas, com alguns pensamentos cristãos da parte dele, com essa intenção. Mas ele atinge um número X de pessoas, que é o número X de folhas de papel que ele tem a capacidade financeira, energética e de tempo de fazer. O que ele não sabe é que esse vídeo pode potencializar isso. E aí eu me coloco junto a ele. Ele não sabe que ao ler o que ele escreveu aqui, o que ele transcreveu aqui, ele não sabe que isso pode ganhar uma outra potência virando um vídeo. E atingindo mais pessoas. Talvez mais 100 pessoas, não sei. Talvez mais mil pessoas, talvez mais 10 pessoas. Mas tem um potencial de atingir mais pessoas. O audiovisual é inevitável e é sensacional por conta disso. Dá uma olhada no trabalho dele, enquanto você escuta essas palavras que ele deixou aqui. Curitiba, dezembro de 2019. Natal, segundo o dicionário brasileiro Globo. Relativo ao nascimento, onde se deu o nascimento, cidade natal, natalício, dia do nascimento, dia do aniversário de um nascimento, dia em que se comemora o nascimento de Jesus Cristo. O mundo ocidental cristão comemora a celebração ao nascimento de Jesus Cristo em 25 de dezembro. Para os primeiros cristãos, era de pouco interesse a comemoração de uma data específica. A primeira evidência desta comemoração data da metade do século III, escolhido dia 2 de janeiro por Hipólito Bispo de Roma. Os evangelhos não indicam a data do nascimento de Jesus, mas apontam para setembro ou outubro. Se referente ao dia, não sabemos exatamente. Em se tratando do ano do nascimento, fica tão difícil quanto precisá-lo. Uma vez que nosso calendário difere de 4 a 5 anos para o calendário romano da época. Jesus teria nascido entre os anos 5 a.C. e 6 a.C. A comemoração universal do dia 25 de dezembro data de aproximadamente 325 a 354 d.C. Esta data era consagrada no calendário do Império Romano pela festividade do Natal do Sol Invicto, que era celebrada pelos adoradores do Sol. Esta comemoração já não existe. Para os cristãos, independente da data do nascimento de Jesus, ela em si só não é importante. Mas o acontecimento. Jesus nasceu, que por sua vez significa a materialização do grande amor de Deus para com o homem. Louvemos a Deus por esta feliz Boa Nova e verdadeiro motivo para festejar. Que você e sua família tenham um feliz Natal e um excelente Ano Novo em 2020. Esse é o recado do seu João. Ainda aqui ele coloca algumas expressões de Feliz Natal em outras línguas. E ao final ele diz aqui, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. E João é o nome dele, João Carlos Neves. É diferente a questão religiosa, a questão do engajamento, que é muito bacana, seja a religião que for, a observação que eu queria fazer aqui é de quanto a gente consegue mexer com a vida das pessoas, com aquilo que a gente faz. Eu, por exemplo, nesse momento, estou aqui com uma câmera, um tripé e um microfone. É o que eu posso fazer nesse momento. Mas se eu estou fazendo isso, eu procuro fazer isso da melhor maneira, dentro dos meus conhecimentos, dentro do meu entendimento. Sacou? Então, com isso, eu quero finalizar dizendo que, provavelmente, eu vou avançar um pouco mais nessa questão de compartilhar um pouco mais o meu saber, compartilhar um pouco mais sobre a questão das técnicas de vídeo. e estou motivado para que isso ganhe uma relevância na vida das pessoas que queiram, de fato, saber utilizar isso, principalmente com esse senso de responsabilidade, esse senso de presença, de que a gente, inevitavelmente, está transformando a vida das pessoas com aquilo que a gente sabe fazer. E aí Legenda Adriana Zanotto